Boa noite, continuando a nossa série sobre assuntos relacionados ao universo feminino Estamos com a Mariana Varela do blog Choro Melas Um blog que tem uma coletânea de textos sobre assuntos relacionados ao mundo da mulher Editora do site Dr. Drauzio Varela Hoje a gente vai falar sobre manthropting Manthropting Arthur, coloca aqui uma bolinha de karaokê, ó Manthropting Eu não sei se eu tô pronunciando certo Bom, eu vou deixar ela explicar o que quer dizer isso Acho que essa série também tá sendo um guia pros meninos não serem machistas E vale também os meninos e as meninas, porque também tem meninas às vezes que são um pouco machistas Acho que também vale um toque aqui, um aprendizado pessoal Que muitas vezes não é porque você é gay, não é porque você é homossexual que você não pode ser machista Eu, por exemplo, demorei muito tempo pra aceitar a minha homossexualidade E acabei sendo um gay homofóbico durante muito tempo Trabalhei muito com calma pra tentar perceber isso em mim Aliás, meu querido amor, meu noivo, me ajudou muito nisso E comecei ao longo do tempo a perceber também que eu tinha elementos machistas no meu comportamento Que eu nem percebia E foi uma amiga minha, a querida Isis, que me fez perceber isso Quando ela me explicou esse termo que eu não sabia Esse termo basicamente é a mania que os homens têm de inconscientemente ficar interrompendo a mulher Teve um episódio recente do ministro da Carmen Lúcia que deu um senhor chega pra lá Ou uma senhora chega pra lá Nos outros ministros com esse assunto Mari, obrigado O que é essa palavra aí difícil? O que ela quer dizer? O que você tem a dizer aos meninos sobre isso? A gente tem muitos jovens aqui acompanhando o canal Aproveita, dá um toque pra eles, não serem uns babacas É a prática que os homens têm de interromper as mulheres Mais, 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 de cadeira Mas isso não é qualquer interrupção, obviamente A gente, num diálogo, a gente se interrompe muitas vezes Umas pessoas mais que outras, tal Essa interrupção se dá geralmente em momentos de discordância mais efusivas Muito em relações que tem, reproduzir relações de poder que a gente vê no dia a dia A mulher, ela sempre foi educada durante muitos séculos Pra ocupar situações subalternas ao homem Então, ela ficava restrita ao ambiente doméstico Cuidando dos filhos E todas as outras situações que ocorriam fora de casa A política, as situações no trabalho Tudo isso que se dava mais na rua, digamos assim Cabia aos homens As mulheres foram ocupando esses espaços Num trabalho bem árduo Ocupando outros espaços Só que os homens foram educados pra eles ocuparem esses espaços E até hoje a gente vê assim, né A gente pega crianças, por exemplo, em educação de crianças A gente nota muito isso Como as meninas são educadas pra se comportar Pra brincar de brincadeiras mais calmas, né E os meninos são educados pra brincar de luta Né, coisa de assumirem papéis de liderança Papéis de liderança social Então, até hoje a gente vê isso Por exemplo, no caso que você citou da ministra Carmen Lúcia Isso aconteceu muito Não, mas é o momento do... Para votar, mas agora é... Não, o voto agora... Conceda a palavra pro voto integral Não, não é... Não, não é... Não concede a palavra, é a vez dela votar Não, mas ela... Ela que concede, se quiser, você se lê de uma parte Só um parênteses, foi feita agora uma pesquisa Já tem ciência, ministra Rosa Em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres O número de vezes em que as mulheres são aparteadas É 18 vezes maior E vou dizer mais A ministra Souto Maior, a Justice, me perguntou E lá, como é que é? Eu falei lá, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar Então lá não sou interrompida E eu acho que talvez esses ministros nem tenham se dado conta Não é uma coisa que o cara faz com má intenção Vou interromper essa mulher porque ela é uma idiota Não é assim que se dá É mais sutil que isso Ele não está acostumado a ver uma mulher falando mais do que ele Ou falando tanto quanto ele Falando de coisas das quais ele acha que ele entende Então isso acontece muito O homem tenta interromper a mulher Como se ela não tivesse capacidade Como se ela não tivesse no mesmo nível ali naquele diálogo que está se estabelecendo Você já sofreu isso em alguma situação específica que te lembra? Putz, inúmeras vezes, inúmeras vezes E sempre, quanto mais posições, assim, digamos, de chefia você ocupa, vai ocupando Mais comum você vê isso mais acontecer Muitos homens têm dificuldade de assumir, por exemplo, que você tem uma chefa mulher E que você provavelmente sabe menos do que ela no que diz respeito àquela função O que ela tem mais vivência, mais experiência que você Então você vê, assim, muita dificuldade Por isso que eu acho que muitas mulheres que estão nesses cargos São acusadas de serem mandonas, autoritárias Eu nunca vejo, ou é raro você ver, falar isso dos homens Agora as mulheres todas Pode observar, mulher em cargo de chefia Você vai encontrar alguém que diga que ela é mandona Que ela é autoritária Quando, na verdade, ela está fazendo aquilo que os homens sempre fizeram Assumindo o papel de liderança Que exige, muitas vezes, você falar grosso Você impor suas vontades, aquilo que você acha correto, enfim E comigo já aconteceu muitas vezes, isso desde a infância A gente vai notando isso desde a infância Quando você, desde coisas assim, do tipo, trabalho em grupo Você vê que é difícil A menina tem que tentar, sabe, abrir espaço ali pra ela É muito difícil você ocupar uma posição, qualquer que seja E em que haja homens É sempre uma luta ali, né, complicado Queria aproveitar e convidar aqui os seguidores do canal Comentarem e relatarem Tanto os meninos que já sentiram que foram vítimas de Matt Rupting E os meninos aproveitarem pra fazer uma meia-culpa É, espiar sua culpa E dizer assim, já fez isso, percebeu, não percebeu Com as coisas que a Mariana tá falando aqui Caiu uma ficha, não caiu uma ficha Você falou sobre o papel da mulher, a educação, disso Um ícone muito forte pra mim é a boneca Barbie, né Que tem aquele corpo que é inatingível Que vive circunscrita a ser, digamos assim, coadjuvante do Kennedy Parece que ela está feita pra satisfazer o homem, né Tem alguma outra... Você tem algum comentário sobre essa representação cultural? Tem alguma outra representação cultural? Alguma cena de filme? Algum livro? Algum episódio da política como esse da Carmen Lúcia Consegue representar pra você essa opressão que a mulher tem dentro da sociedade? Olha, eu acho que isso é só você ter um olhar atento que é possível notar isso, né E, na verdade, não só... A gente não é só interrompida, como a gente é desvalidada Se for uma mulher, por exemplo, que esteja em algum cargo um pouco mais de chefia Uma mulher negra, então, esquece Ela vai ser desvalidada, com certeza, assim Não tem chance dela não ser desvalidada E isso acontece o tempo inteiro, né Na política a gente observa práticas machistas e de desvalidação o tempo inteiro Independentemente, aqui não estou em coisa ideológica Não estou falando disso Mas estou falando de práticas machistas mesmo, né De políticas... A gente viu isso com a presidente Dilma A gente vê isso com deputadas acontecendo o tempo inteiro Que práticas que não são críticas ao trabalho da pessoa Ou que ela defende São críticas machistas, né São críticas... São agressões mesmo A gente vê isso o tempo inteiro Nos Estados Unidos, por exemplo, os debates entre o Trump e a Hillary Clinton São muito... Assim, são até usados como exemplos Ele interrompia ela o tempo inteiro Ela falava, ele fazia cara de deboche o tempo inteiro Claro, ele é um cara caricato Que representa, né, uma coisa muito caricata, assim Mas, na verdade, isso acontece de formas um pouco mais sutis Outras nem tantos, muito Que a mulher sempre teve numa situação subalterna ao homem Então acho que a gente não está preparado ainda para aceitar Que agora as mulheres estão exigindo ficar em pé de igualdade aos homens E às vezes até saber mais do que os homens em determinados assuntos Ou em determinadas áreas e funções E Mari, muito obrigado Semana que vem voltaremos com mais um episódio Obrigado, galera Se vocês curtirem, por favor, dê like e compartilhem Siga o blog Chorumelos O blog da Mari Que tem vários textos sobre o universo feminino Está ali uma oportunidade para os meninos héteros Se atualizarem um pouco sobre os assuntos das mulheres E não se portarem como um babaca sem saber Semana que vem tem mais Aqui outros episódios com a Mari E tem outro episódio aqui que é bem interessante também É nóis, valeu